A treta aí da Crunchyroll com os sites de anime gerou muita treta, muita conversa, bastante debate. Alguns dizem que os animes tem que ser de graça, não me importa, eu quero o meu anime de graça. Mas eu pergunto pra você, meu amigo, você sabe quanto custa pra produzir um anime? Não? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou trazer um vídeo informativo, quanto custa produzir um episódio, ou 12, ou 24, naquele seu anime favorito que você baixou ali de graça, sorrateiramente, ou aquele torrent, né? Ou assistiu no YouTube, ou agora no Xvideos, né? Agora tá difícil demais. Lembrando que esse vídeo não é pra julgar ninguém, né? Pra criticar ninguém. A minha opinião sobre Crunchyroll e site de animes já deixei nesse vídeo, que eu deixo aqui no card. Dá um confer, aproveita e comenta lá. Ou se quiser, comenta por aqui mesmo o que você achou aí dessa retirada dos sites de animes por parte da Crunchyroll. E justamente nesse vídeo teve um comentário que eu achei bem legal, que foi do Renan Siqueira Xavier. Ele deixou justamente esse comentário que me chamou a atenção. Então, por que não fazer um vídeo mostrando quais os custos de produção de um anime, quanto custa fazer um anime? Bem, resolvi fazer, olha eu aqui de novo. Então, novamente falo que a questão não é levantar quem está certo ou errado. Dá um confere na minha opinião lá no vídeo que eu já fiz. Esse vídeo é meramente informativo. Começo dizendo que animes geralmente não dão lucro para as produtoras e mesmo os mangakas aí que são criadores da série que virou um anime. Na verdade, geralmente os custos de produção de um anime não são pagos somente por ele. Eles têm que ser inteirados aí pelas vendas de colecionáveis, como por exemplo, bonecos, camisetas e derivados. Que são feitos e gerados a partir do pequeno sucesso que temos aí, talvez, do seu mangá. Um criador de computação gráfica chamado Masamuni Sasaki, ele faz cenas de CG's para os animes aí na indústria dos animes. Ele disse que mais ou menos uma temporada média de 12 a 13 episódios chega a custar 250 milhões de ienes. Mais ou menos 2 milhões de dólares. Exatamente, galera. Então, por 12 episódios, 2 milhões de dólares. Ele deixou claro que a maioria desses animes não pode recuperar essa despesa gasta. Você imagine, por exemplo, o One Piece, qual já foi o custo de produção para quase 900 episódios. Ou mesmo o Naruto. Então, é um valor exorbitante. E como não pode recuperar essa despesa, a indústria do anime se apoia no sucesso de outras variáveis aí da série. Tem uma entrevista também de Takayuki Nagatami. Ele é produtor do anime chamado Shirobako. Se você ainda não assistiu, é um anime bem legal. Recomendo você assistir também. Ele afirmou aí que o seu anime custou cerca de 500 milhões de ienes. Ou mais ou menos convertido aí. Uns 4 milhões de dólares por 24 episódios. E para conseguir vender o seu anime, para conseguir produzir e vendê-lo. Ele teve que anunciá-lo antecipadamente para conseguir investimentos. Angarear aí alguns fundos a mais. Teve que planejar, por exemplo, também eventos sobre a sua série. E fazer também essas mercadorias. Como eu já disse, bonecos. CDs de música. Toda essa miscelânea que envolve aí o mundo dos animes. Nas minhas pesquisas também achei uma citação de Shinji Takamatsu. Que é um animador bem veterano. De muito tempo atrás, mais de 40 anos de estrada fazendo animes. Ele fala que entre 150 e 200 milhões de ienes. Que dá mais ou menos aí uma média de 1.4, 1.5 milhões. Para se fazer um anime aí com 12 episódios. Contando apenas com as vendas dos DVDs desse anime. Então basicamente a receita vem do que? Ou do licenciamento ou da venda dos DVDs. Como é que vai vender DVD para juntar 2 milhões? É muita coisa, galera. Então você produz primeiro para ver se vai ter esse retorno ou não. Ele diz que você contar somente com essas vendas é totalmente sem esperança. Que todos os animes que tentaram fazer isso falharam miseravelmente e tiveram um downgrade. Então por isso que temos aquelas quedas em episódios. O primeiro episódio é muito bom. O terceiro já começa a ter uma queda enorme. De frame, de animação. É bem por isso, por causa dos custos. Então tem uma investigação também muito legal. Que é do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Mídia. Que levantou a média aí de custo por episódio. A gente estava falando de 12 a 24 episódios. Mas um episódio de 20 minutos de anime para TV. Custa em média mais ou menos uns 11 milhões de ienes para ser produzido. Isso um episódio de 20 minutos. Aquele de 20, 24 minutos. Isso dá mais ou menos 100 mil dólares aí no câmbio atual. É muita coisa para fazer somente um episódio de 20 minutos. Parece que não. Parece que é só desenhar rapidinho. Mas não. E é legal que listou os custos que envolvem toda essa produção. Eu vou listar aqui para vocês. Tem muita coisa envolvida. Não é só as pessoas que desenham, pintam e pegam o papelzinho ali. Não. Tem muita coisa. Supõe-se que um episódio em média tenha 5 mil quadros para se fazer um episódio. E por quadro aí, geralmente tem um custo de 220 ienes. Se for converter aqui para o reais, o iene está mais ou menos 3,30 reais. Então dá mais ou menos 7 reais por quadro. São 5 mil. Aí tem um comentário muito interessante do produtor Tomohiko Ishi. Que é da Production Ig. É ele que fez o filme em CG de 009 Reciborg. Esse filme tem disponível na Netflix. Você pode assistir lá. É um filme bem legal. E ele diz que ultimamente tem muitos animes chegando em CG. Os japoneses eles gostam de animes que são desenhados. Eles não gostam tanto do CG. Nisso eu estou com os japoneses que eu também não curto muito os animes CG. Mesmo que seja mais realista. Porém ele diz que o custo de produção de um CG é muito mais barato. E muito mais rápido. Então mesmo ainda não vai acabar os animes feitos a mão ali. Tudo desenhado quadro a quadro. Mas o CG ele vem comendo essa beirada. Por isso que você vê tanto anime feito aí com CG. Porque tem um custo barato. Um custo de produção mais rápido. Uma equipe menor. E o anime não se paga. Já foi dito que ele não se paga. Então se você consegue reduzir o custo. Porém o que você entrega no final não é uma experiência muito galante aí. Para os seus fãs da série. O que é uma pena. Eu quando penso em CG só me lembro de Berserk 2016. Mesmo assim tem alguns animes ali que são bons. Que eu gosto. Como por exemplo o Freedom. Que usa meio um 3D com cel shading. Esse eu gostei bastante. Mas a minha preferência são animes feitos. Estúdio Ghibli ali. Cara é sensacional a forma que eles desenham. As cores que eles utilizam. Os próprios filmes de Berserk estão bem bonitos. Anime bonito assim. Atual que eu gostei bastante. Foi Made in Abyss. Também gostei muito da ambientação. A ambientação já é bonita. As cores também são bonitas. Então a CG para mim não me desce muito bem. Então é isso galera. Só para vocês terem uma ideia do custo. Mais ou menos 2 milhões de dólares. Para fazer um anime de 12 episódios. 4 milhões para 24. Imaginem One Piece com 900 episódios. Já beirando os 900 episódios. É muita coisa. Nossa senhora. Tá bom? Para você ficar informado aí. Antes de pensar que aquele anime que está ali na internet. Não teve custo nenhum. Teve sim. A galera teve que sambar bastante para conseguir produzir ele. Então é isso aí. Se você curtiu aí. Manda um like. Compartilha. Chama os amigos para o canal. Porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. E aí E aí E aí